Bem-vindos ao Jornal do Éder, o primeiro Jornal do Éder especial sobre as eleições na Argentina e no Uruguai. Alberto Fernandes vence Maurício Macri e é eleito presidente da Argentina no primeiro turno. Maurício Macri reconheceu derrota na noite deste domingo dia 27 para o candidato peronista. A ex-presidente Cristina Kirchner é eleita vice de Fernandes. Com 97,4% das unas apuradas, Fernandes tinha 48,2% dos votos, Macri 40,46%. O resultado garante é vitória para o Kirchnerista porque na Argentina o candidato vence no primeiro turno se obtiver mais do que 45% dos votos. Eleição para presidente do Uruguai terá segundo turno. O governista Daniel Martínez disputará manutenção da centro-esquerda no poder contra o oposicionista Luiz Lacaripou. O governista Daniel Martínez, da coalizão Frente Ampla de Esquerda, teve 40,7% dos votos. E o advogado Luiz Lacaripou, do Partido Nacional de Centro-Direita, teve 29,9% nas eleições neste domingo dia 27, segundo as pesquisas. Boa noite. Boa noite.